Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Anatel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do David Kopenawa e Bruce Albert. Caso eu não saiba pronunciar adequadamente alguma palavra, peço já de antemão desculpas, porque essa questão de quando a gente só tem contato via leitura, algumas palavras, a pronúncia de algumas palavras fica comprometida, mas espero que compreendam. Então, quero ler um trecho aqui que fala sobre a armadilha garimpeira. Os garimpeiros costumam se filtrar no território Yanomami em pequenos grupos. Poucos isolados na mata temem os índios e quando os encontram, logo tentam comprar sua amizade, oferecendo-lhes comida e mercadorias à vontade. Os Yanomami, que de modo geral têm pouca ou nenhuma experiência dos brancos, interpretam tais demonstrações de generosidade como uma tentativa, esperada por parte de um grupo desconhecido, de estabelecer relações e aliança. Rimimu. No momento em que nasce esse mal-entendido, ainda desconhecem o impacto ecológico e sanitário das atividades de garimpo. O trabalho dos garimpeiros lhes parece enigmático e sem maiores consequências. Para eles, ainda são apenas estranhos comedores de terra, que comparam condensidentemente as queixadas que reviram o solo no amacento da floresta. Em seguida, os garimpeiros, confiantes em suas boas relações com os índios, vão se tornando mais numerosos. Os Yanomami, aparentemente pacificados pelos presentes com que se acostumaram, não parecem mais representar uma ameaça. Com o passar do tempo, tornam-se apenas visitantes importunos, que irritam com seus pedidos incessantes. Os garimpeiros, cada vez mais enervados com a sua presença, começam então a enxotá-los com falsas promessas, gestos impacientes e até ameaças. Nesse estágio, os índios começam a ser atingidos pelos efeitos da intensificação das atividades de garimpo na floresta. Os rios estão poluídos, a caça rareia, as doenças infecciosas se alastram, paralisando o trabalho nas roças. A malária agora endêmica e as pneumonia que acompanham as seguidas epidemias de gripe começam a dizimar a população das comunidades vizinhas dos locais de garimpo. As roupas, ferramentas, munição e comida pedidas aos garimpeiros são cada vez mais consideradas uma compensação indispensável pelos prejuízos causados por sua intrusão. Suas reiteradas recusas são, portanto, como uma repentina e incompreensível demonstração de hostilidade. Chega-se um impasse. Os Yanomami tornaram-se dependentes da economia que gravita em torno dos garimpos no exato momento em que os garimpeiros já não acham necessário comprar a paz com os índios. Esse dilema está na origem da maior parte dos conflitos que ocorreram a partir da década de 1980 entre Yanomami e garimpeiros. Com essa armadilha montada, o menor incidente numa troca pode desandar em violência declarada. Então, a disparidade de forças entre armas dos brancos e as dos índios sempre faz destes as principais vítimas. A atividade predatória dos garimpeiros exclui a longo prazo qualquer possibilidade de coexistência com as comunidades ameríndias em cujo território se instala, especialmente quando as comunidades atingidas têm pouca experiência de contato. O garimpo amazônico moderno, altamente mecanizado e dispondo de uma mão de obra tão indesgotável quanto motivada não tem em geral nenhum interesse na força de trabalho dos índios. De modo que os garimpeiros consideram o Yanomami, na melhor das hipóteses um inconveniente e, na pior, uma ameaça. Se os índios não morrerem de malária ou pneumonia, se não for possível mantê-los à distância com presentes e promessas, resta apenas tentar intimidá-los ou, se não funcionar, exterminá-los. Esse trecho é uma amostra muito pequena de um livro extremamente necessário para se ler e reler algumas vezes. É interessante que esse material, quando eu consegui ele, eu lembro que uma missionária que trabalha em área em Yanomami, uma missionária evangélica, ela falou assim, ah, isso aí tem muita mentira. E é interessante que trabalhando no meio evangélico por mais de 20 anos, no meio missionário, eu descobri também muitas mentiras no meio missionário. Então, é interessante você não se deixar levar por afirmações sem contexto, sem propósito, quer dizer, aparente propósito, ou até mesmo afirmações sem base. E, antes de qualquer coisa, é preciso ler e ouvir a voz dos povos originários. Esses povos originários são os verdadeiros donos da Terra. E, ainda que a relação deles com a Terra não seja como no nosso entendimento de dono, de mercadoria, a relação deles precisa ser entendida ou traduzida de alguma maneira para nós. O que está acontecendo é um etnocídio dos povos originários e, cada vez mais, a voz deles está sendo silenciada. E todo silenciamento, ele esconde uma forma de opressão maior. Então, toda vez que alguém diz, ah, não leia algum material de alguém, de algum povo originário, tenha cuidado, porque você pode estar diante de uma estrutura de poder que tem interesse no silenciamento nesses povos. Esse trecho sobre o garimpo é um trecho muito pequeno de um apanhado que o Davi coloca aqui com fotos, com documentações, com relatos daquilo que ele entende e experiencia nas suas relações com a branquitude, com as estruturas de poder, com as políticas e com o desenvolvimento das relações. É algo extremamente necessário. Não adianta censurar material de povo originário. Se quer censurar material, censure daqueles que usam seu poder, que usam a religião e o nome de suas divindades para matar, para roubar, para destruir e para oprimir outros povos. É desses que a gente tem que desconfiar, porque o extermínio dos povos não pode ser tido como algo natural e necessário, de forma alguma. Fica aqui a dica da leitura da semana. Esse livro é super fácil de encontrar nas livrarias e que nós possamos estar sempre abertos a ouvir, a se colocar como aliados na luta pelos direitos dos povos originários. Grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!